Carro B10, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilho, porque eu tô na maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Eu tô no Catarina Caminhões. Quer cobrar o seu primeiro caminhão? Ou quem sabe, renovar a sua frota? É só vir pro Catarina Caminhões, porque aqui tem as melhores ofertas, Jagler. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigo de casa. Domingo maravilhoso, né, Fábio? Maravilhoso as ofertas dessa semana no Catarina. Fábio. Caminhões 4x2 e 6x2, baú e carroceria. Venha conferir. Olha só a primeira oferta do Catarina Caminhões. É tempo pra você. Este Volkswagen 24x250, este é um 2011 com carroceria de madeira. Apenas 360 mil quilômetros rodados por 115 mil. Só 115 mil, Jagler. Fábio, o caminhão de mercado aí gira em torno de 140 mil. Ele é o único dono e tá com 360 mil quilômetros. Vem aqui na loja tirar essa dúvida e conferir o caminhão. Olha agora a segunda oferta do Catarina Caminhões. Eu tenho este Ford cargo. É um 24x29 com carroceria de madeira. 2013 é o ano por 130 mil. Apenas 130 mil. Só 130 mil. Agora olha só este Volkswagen. É um 15x180 com baú de 11 metros. É um 2004 por 70 mil. Caminhão prontinho pra meter na estrada, Jagler. Fábio, esse caminhão foi feito a funilaria dele completinho. Ele tá aqui na loja esperando por você. Ótimo caminhão. Olha agora mais uma oferta do Catarina Caminhões. Eu tenho pra você este Volvo VM. É um 6x2 2013 por 115 mil. Apenas 115 mil. Agora olha só este Agrali. Agrali 13 mil. É um 2009 por 75 mil. Só 75 mil. Catarina Caminhões é mais igual a revenda de caminhões semi-novos do Brasil. Agora pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões. Nós preparamos este Volkswagen. É um 24x250. É um 2006. Este tá com Cider. Tá no Cider. Mas ele vai no chassi. É no chassi por 85 mil. Apenas 85 mil. As melhores ofertas de caminhões definitivamente estão aqui, Jagler. É isso aí, Fábio. Estamos esperando você de casa, tá? A gente tá com os bancos aqui pronto pra te atender. Este 24x250 2006, Fábio, no chassi. Lindo caminhão. Lindo mesmo. Tá com 600 mil quilômetros. Venha conferir que eu tenho certeza que ele vai te atender. Quer um caminhão? Quer fazer um grande negócio? Então, vem pra cá! Tchau!